Muito bom, quinta-feira é o melhor, é o melhor, é muito bom, muito bom, é melhorzinho, relaxa, o nego vem do trampo, relaxa, relaxa É, da terça tu já tinha vindo? Hã? Da terça tu já tinha vindo? O de quinta é o melhor, já vim terça, mas quinta é o melhor, as melhores bandas é quinta É, o que tu acha de eventos como esse, tanto da terça quanto da quinta, que valorizem a cena local da cidade? Isso é muito bom pra gente que trabalha, relaxa, atira o estresse, isso é muito bom pra quem é guerreiro, trabalha, vem pra cá pra descansar, pra relaxar Isso é muito bom, melhor qualquer coisa no mundo É isso aí, valeu meu velho, por colaborar com a gente do que digo para algo Obrigado, obrigado, Deus abençoe